Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, um em cada quatro indivíduos no mundo sofrerá de um transtorno mental em algum momento de suas vidas? Apenas no Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas enfrentam algum tipo de transtorno de ansiedade. Esses números são alarmantes, mas mais preocupante ainda é o impacto que isso tem no dia a dia, no trabalho, nas relações pessoais e na qualidade de vida. Se você também sofre com insônia, se sente frequentemente esgotado ou já passou por momentos em que a ansiedade te paralisou, você sabe como esses sentimentos podem ser avassaladores. Você já sentiu aquela pressão no peito, o medo de não conseguir cumprir suas responsabilidades, ou o pavor de estar sempre sendo observado e julgado? Isso não é incomum. Muitas pessoas ao seu redor podem estar enfrentando exatamente o mesmo que você, em silêncio. Além disso, pesquisas mostram que cerca de 50% das pessoas que sofrem de ansiedade não buscam ajuda. Isso muitas vezes acontece por medo, vergonha ou simplesmente por não saber onde procurar soluções. Não é incomum ouvir, eu não tenho tempo ou ou isso vai passar sozinho? Mas a verdade é que problemas de saúde mental, quando não tratados, podem se agravar e causar impactos muito maiores, como perda de desempenho no trabalho, conflitos familiares e até mesmo doenças físicas. Mas a boa notícia é que existem soluções acessíveis, práticas eficazes. E é justamente aqui que nossos treinamentos online de saúde mental entram. Nossos cursos são desenhados para ajudar você a compreender melhor suas emoções, superar a ansiedade, reduzir o estresse e viver uma vida mais equilibrada. Através de técnicas comprovadas, como mindfulness, terapia cognitivo-comportamental, exercícios de respiração, e rotinas de autocuidado, você poderá aprender a gerir suas emoções e adquirir ferramentas que irão transformar sua forma de lidar com os desafios diários. Se você chegou até aqui, parabéns! Esse pode ser o momento de transformação que você tanto precisa. Nossa plataforma de cursos online foi pensada para ser acessível e conveniente. Você pode aprender no seu tempo, no conforto da sua casa, sem pressões externas. Ao se matricular, você terá acesso a uma série de módulos cuidadosamente organizados, que abrangem desde as bases da saúde mental, como o entendimento da ansiedade, até técnicas mais profundas, como o controle de pensamentos negativos e a prática de meditação diária. Cada módulo é estruturado para que você possa avançar no seu ritmo, e já começar a aplicar as técnicas logo após a primeira aula. E para tornar essa experiência ainda mais acessível, temos uma oferta exclusiva para você. Se for um dos 100 primeiros a se matricular clicando no link abaixo, você garantirá 60% de desconto no valor total do curso. Sim, você ouviu bem, 60%. Não deixe essa chance passar. Esse é o momento de investir na sua saúde mental e dar o primeiro passo para uma vida mais saudável e equilibrada. E não para por aqui. Ao se inscrever essa semana, você também receberá treinamentos bônus exclusivos que irão aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre técnicas de autocuidado e bem-estar. Além disso, temos e-books complementares que são o guia perfeito para levar tudo o que você aprendeu no curso para o seu dia a dia. Imagine ter em mãos as ferramentas que podem mudar completamente a maneira como você lida com suas emoções e com o estresse. Então, o que você está esperando? Clique no botão abaixo e faça parte de nossa comunidade agora mesmo. Comece o seu treinamento, cuide da sua saúde mental e transforme a sua vida de uma vez por todas. Porque você merece viver em equilíbrio e bem-estar. Sua jornada começa agora.